Estação TJ informa. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso encerrou as atividades do mês de agosto com redução da taxa de congestionamento em quase 38%, um aumento de 7% na produtividade quando comparado com o mesmo período de 2019. A taxa mede o total de casos novos que ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente que tramitou no período. Para manter o fluxo dos julgamentos, algumas inovações foram adaptadas no judiciário, como o teletrabalho durante o período de pandemia. De acordo com o relatório Justiça em Números 2020, do Conselho Nacional de Justiça, entre os tribunais de médio porte, Mato Grosso é o que apresenta a maior quantidade de casos novos por magistrados no segundo grau. Em média, 1.634 para cada um, enquanto os demais tribunais do país é de 1.429. No Estado, a grande maioria das ações no segundo grau já tramitam pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico, PJE, garantindo maior rapidez na prestação do serviço. O relatório também aponta o primeiro lugar no Justiça em Números para o Tribunal de Mato Grosso, com 1.520 julgamentos, enquanto a média estadual é de 1.471. Com informações, Helene Coimbra.